E salve rapaziadinha! Tranquilaço? Tranquilaço mesmo? Aí sim, hein? Então bora que bora pra mais um conteúdo pesado aqui do canal do Ah! Sou o Doug! Galera, vamos tá fazendo aqui uma showcase aqui da personagem nova, que personagem que vem aqui na masmorra aí, é a Gunger 2. Gunger 2. Eu acho que é assim que falo o nome dela. Se não for assim, me corrija aí nos comentários. E já aproveita, dá uma olhadinha aí embaixo, vê se você é inscrito no canal. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo, nenhum tema, nenhuma notícia e nenhum entretenimento pesado aqui do canal do Doug Hollister pra vocês, família. Galera, vamos tá colocando aqui essa personagem, vamos tá vendo aqui. Pelo que o Doug reparou, ela é uma personagem que é a R, né? Então, eu acho que vai vir em primeira instância, vai vir aqui, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Olha a range dela, velho! Caracoles, velho! Tem uma range aqui, uns 60, vamos ver. Ó, pra colocar ela em campo, ela custa que é 400 gold aí, tá, família? 400 gold, a range dela é de 65, quase acertei uma range de 65, né? Pra dar o primeiro upgrade nela, é 400, ela é de início com a Fire Orb, level 1, dando aí 1520, 65 de range, 3 segundos por ataque, né? Vamos ligar o efeito de ataque aqui, né? Deixar ligado já, né? E vamos aqui dar um up nela. Ela foi pra 2 mil, custa 800, o segundo upgrade dela, 3 segundos por ataque, aumentou 5 de range. Vamos lá, foi pra 3.875 de range, 3 segundos por ataque. No terceiro upgrade lá, foi pra 6.082 de range, galera, atacando a Aue Morteira aí, 3 segundos por ataque. Aí ela tem, então, 4 upgrades, ela dando aí 9k, 120, 88 de range aí, 3 segundos por ataque. Vamos tá colocando uns personagens que vão aumentar a vida. Pra quem não sabe que no modo de treinamento, galera, tá? É pra você tá fazendo aí um showcase aí dos personagens que vêm novos aí, né? Aqui nós vamos colocar o nome. Aqui o tipo é o nome, ó. Vamos colocar, então, clone. Clone. Vamos ver a velocidade 2. Vamos ver. Vem daí normal e vamos dar um spam aqui, spawn, né? Spawn é pros personagens que tá vindo aí, né? Vamos dando spawn aí. Tem 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos colocar 50, né? 50 clone. Aí, ó. Um 7 mil de vida, né? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Colocamos 50 clone. Ela vai atacar, ela dá uns tiros, né? Então, ela dá uns tiros, velho, ó. Ela não vai conseguir eliminar todos esses planos, certeza que não. E o Brock, galera? O Brock 6 aí. Quem que já fez o Brock 6 aí, personagem aí, que tá dizendo que tá substituindo o Airvee? Eu não sei se é verdade. Você substitui mesmo, hein? Vamos tá colocando aqui, então, ó. Colocando várias, né? Dá pra colocar várias, né? Dá pra colocar um monte, ó. Já tá conseguindo abrir os clones. O range dela é enorme, então, não tem problema nenhum, tá? Ela tá colocando ela longe, ó. Ela vai colocar só aqui, vai encabeçar aqui, ó. Ó. Tá dando vários tiros aí, ó. Tá colocando só ela, né? Showcase, hein? Showcase, hein? Showcase, doggy. É doido, né? Vamos tá colocando ela aqui, então, bem certinho. Vamos virar ela certinho. Ok. Acho que foi tudo, já. Foi. Morreu tudo. É, solou, velho. Só ela, pelou, né? Tá com três segundos pro ataque, né? Aí fica nice, né? Vamos colocar ela bem certinho aqui. Vamos mandar uma onda de Power Full agora. Ó, coloquei no máximo. Vamos só colocar nela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar uma onda de Power Full aí. Pra ver quando ela tá. Colocar 50 Power Full. Acho que 50 Power Full dá bom, né? Dá bom, né? Certeza. Ó a cor que ficou, você viu? Ficou vermelho. Vamos mais um aqui. Opa. Aqui. Aqui dá certo. Dá certo aqui também, galera. Aí, ó. Como não? Tá louco. Ó, mais um. Mais um. Mais um aqui. Opa. Opa. Opa, errei também. Errei. No meio. Aqui. Último aqui. Isso. Colocamos vários, né? Ó, você viu que mudou a cor, velho? Bugou, né? O Doug bugou o sistema aqui, né? Ou tá bugado o Roblox. Tá mudando as cores, ó. Conforme você vai andando, vai mudando as cores, né? Então, vamos mandar aqui uma onda de Power Full agora, né? Power Full. Deixa eu acelerar isso. Boss Power Full. Power Full, vamos mandar vários deles. 50, né? O Doug falou. Vamos ver se ele vai conseguir solar 50 aí. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 30, 40, 50. Ah, 50. Só Power Full, ó. É só Power Full, velho. Você viu que ficou bugado, ó. Bugou. Umas partes vermelhas, outras não. Tá tudo bugado, velho. Já sei disso. E aí vai opcionar os Power Full, né? Certeza. Com quantas vidas? Tanto 3, ó. Nem todos estão tacando, né? Só tá tacando uns, né? Porque não é todos que tá upados, né? Não são todos, né? Então ele só taca os que tiver upados. Mas mesmo assim, só lá. Foi, ó. Rapidinho, velho. Vixe, não deu nem tempo. Mas então é isso aí, né, galera? O Doug trouxe mais vídeo aí pra mostrar aí como que é o personagem de Masmorra que vem na Masmorra aí. E 9 horas tem Masmorra pra vocês, tá? Então muito obrigado por assistir esse vídeo aí. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. E vambora. Tamo junto. É nóis. Fui!